Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua Essa casa é sua Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça 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 Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos a gente Nós deixamos ela pra você Tu és o morador 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 Vem, Jesus, vem, Jesus, pode entrar Pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, flores que trazem vida E a nossa beleza E ao invés de esconder debaixo do papel Eu tento seu passagem Nós deixamos ela pra você Jesus, Jesus, essa casa Jesus, essa sua casa Jesus, essa sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, essa sua casa Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Vem se esse lugar Vem se esse lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas Mas um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo E parar Deus conhece com a estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as Tuas lágrimas E mandou a Te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o Teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou nos preparar? Quem mandou nos preparar? Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ah Oh Deus JO CERE CE ster Sabe o que está fazendo Vem com que seja difícil Não pare se ele está dentro Olhe o que das suas lágrimas Se ele mandou a te sobrar Vem se ele tiver pouco E vou te dar o mar Que é o teu lugar Que eu não vou largar a rede Que eu não vou separar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que eu não vou largar a rede Que eu não vou separar Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que eu não vou separar Volte para o mar Que eu não vou separar A tua hora chegou No lugar da tua vergonha A tua hora chegou Que eu não vou separar Que eu não vou separar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Amém. Amém. Simplesmente adorar, eu vou adorar, Deus me deu, Deus tomou, vencido seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o amor. Amém. 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 Se não te loungi, nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir, tudo pode embasar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre estamos permanecendo E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã És Deus de perto, que não de longe, nunca mudaste, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Minha esperança, Deus que não é homem pra mentir Minha esperança está, nas mãos tão grande eu sou Os olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Sua vida Deus por isso Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego também Em Teus braços é o meu olhar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Deus por isso Confira em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais longe Leva-me mais perto Onde eu Te refolgo No lugar secreto Aos Teus qués me revo Pois a Tua glória Quero ver Aos Teus qués me revo Ai, eu amo Sua presença Seu torno é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Confio em Ti Quero que nós tomam É pra onde nós temos Talvez se encontre Vou nunca acertar As mesmas me lembram Tudo é a Tua glória Quero ver Quero ver Quero que nós tomamos Quando o povo espera é te ver Enquanto o povo adora em você Tua amante está de agilhar Tua amante com você Quando o povo espera é te ver Enquanto o povo adora em você Tua amante está de agilhar Tua amante com você Quando o povo espera é te ver Enquanto o povo adora em você Tua amante está de agilhar Tua amante com você Quando o povo espera é te ver Enquanto o povo adora em você Tua amante está de agilhar Quando o povo espera é te ver Leva-me mais perto Onde eu te encontre No lugar secreto Em você me lembro Por que a Tua amante está de agilhar O que você quer? Leva-me mais perto Onde eu te encontro Aos teus pés e regras Aos a tua glória quero ver Tudo o que eu me serei de ver Leva-me mais perto a glória do amor Tua majestade é real Tua voz e crua em meu ser Tudo o que eu me serei de ver Leva-me mais perto a glória do amor Tua majestade é real Tua voz e crua em meu ser Tudo o que eu me serei de ver Eu navegarei no oceano do Espírito Eu adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Espírito, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o Espírito Vem com o Espírito Vem com o Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o Espírito Vem com o Espírito Vem com o Espírito Vem com o Espírito E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me confie em Deus Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o Espírito Vem com o Espírito Vem com o Espírito E enche-me de novo Espírito, Espírito Nosso amor, que deixe de estar no corpo O bem, 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 sobre nós Deigo, bem, bem, dete-nos Que deixe-me de novo Encofante! 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 Encof E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, eu te quero amar Repito, repito Viva-se como um bom Vem, come, vem, vem, vem Eu te quero E eu te digo que te dou Espírito, Espírito Vem como fogo, vem como fogo Que reacende a chama, que reacende a chama Fogo de Deus, fogo de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Fogo, fogo Espírito Santo, Espírito de Deus E eu te digo de nós Espírito, Espírito Vem, come, vem, 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 Legenda Adriana Zanotto Sinto o Espírito Santo te abraçando nesta noite Aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare e por aqui não falei Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora? Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sócio Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tu em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém O lugar de rasga a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o Mateus 6 e 6 dias Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu Pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sócio com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai, preciso ver as Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado Mas estou cansado de chorar Espírito Santo Vem me louvar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, como o Seu lar Nas minhas promessas Volte a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar Tem que estar chegando Se está chegando Eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhum babo Melhor do que eu possa suportar Mas estou me sacando Preciso de ver As suas promessas Pra continuar Sei que me lembraste Das aracusações Mas estou pensado de chorar E o Espírito Santo vem me engolar Só tua presença pra me ar Pegar Sonhos de Deus são maiores E os meus Com grandes que me podem imaginar Desde o meu filho, eu vi em ti Solar Nas minhas promessas Só te acreditar Sonhos de Deus São maiores que os meus Por isso vale a pena acreditar Faça Faça Você deveria agradecer 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os fios de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Meu Deus é meu filho ouvinte Eu sou lá Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O que está chegando vou te renovar Na minha presença tu vai esforçar Eu sou lá Aleluia Amém. Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou um jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Senhor O meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender por tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se contra nem se merece O amor se ganha e graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus O mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Eu quero conhecer Jesus 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 Galong Issco Já per outro Ba reality Amém. 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 Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória, glória, eu te dou Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Não há outro Senhor Outro mais belo Mais lindo, desejável Desejável Anilamos 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 Por ti Anilamos Por ti Milena Amém. 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 Enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu enviarás os teus ouvidos ao teu amor Mas vale um dia no centro do teu verê Que toda a vida seja mais te conhecer Tu és minha fonte, minha colher, minha esperança Enxergar, tu és legal Enxergar, tu és legal Enxergar, tu és legal Eu toque, abri os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar Tu enviarás os teus ouvidos ao teu amor Mas vale um dia no centro do teu verê Que toda a vida seja mais te conhecer Tu és minha fonte, minha colher, minha esperança Coloca as tuas mãos em serviço E agradeça A minha fonte é o teu amor Me acolher, teu amor Me acolher, teu amor A minha fonte é o teu amor A minha fonte é o teu amor E a terra lança teu amor A minha flor é o teu amor E a colheita é o teu amor E a terra lança teu amor Levante as mãos e adore Se eu nem humilhar Diante do teu atalho Deixar que te ligará Aquilo que te custar Tu me peinarás Nos teus ouvidos Ao mesmo amor Mais vale o que é No centro do teu amor Que glória a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha flor Doente e a colheita E a terra lança Se eu nem humilhar O dia segundo eu vou Me sacrificar Aquilo que me custar Tu me peinarás Nos teus ouvintes O meu amor Mais vale o dia Mais vale o dia No centro do teu bem Toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Nossa colheita E a colheita E a colheita E a colheita E a colheita Só tu és A nossa lança Perfeita Que ninguém pode virar Tu és a nossa fonte Nossa colheita Jesus Faz muito barulho pra eles Dizeram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou A pressa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota, não se desespera Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem do Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem do Jesus Você olha no relógio, vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, não há demora Meu irmão é na angústia que Deus te suporta Deus já preparou o ódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram que não vai vencer, porém se enganou Deus promete todo, esquece que ele é fiel Tome força e ilumina até a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida e a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e de chorar mudou Chegou, chegou Chegou a prosperidade e o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência e a vitória chegou Agora eu quero convidar Pra cantar comigo a minha filha Luana É isso aí, mãezinha, vamos louvar É o acento, a derrota não se descegue Espera no Senhor, não largue sua luz A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio e vê passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Meu irmão é na angústia que Deus te esclare Deus já preparou um pódio pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer, porém se enganou Deus promete, não esquece que ele é fiel Come posse do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e de chorar mudou Chegou, chegou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou Chegou o tempo de cantar e de chorar mudou Chegou, chegou Chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou 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 Tu és a minha luz A minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vive estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Pois a minha luz A minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou Segura em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia eu comparás O céu pra tu buscar Pra sempre enganarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viver estás E um dia eu comparás O céu pra tu buscar Pra sempre enganarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Para a nota, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nota, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nota, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nota, ora Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para a nota, ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para cada hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Para cada hora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Tchau, tchau. Antes de eu falar, cantava só Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, se baste tua vida Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra brincar, não posso parar E eu ser, mesmo assim, se entregou Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Tão, tão bom pra mim Tinha valor, mas tudo pagou Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra brincar, só pra brincar Só pra brincar, não posso parar E eu ser, mesmo assim, se entregou Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Oh, impressionante, infinito, sábado, amor de Deus Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Praz-nos para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Escala montanhas Pra me encontrar Praz-nos para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras 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 Destrói as mentiras Destrói as mentiras Destrói as mentiras Estrói as mentiras Estrói as mentiras Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí